Olá, hoje o programa Líderes e Empreendedores está aqui com Mirna Fensterseifer, sobrenome bem alemão, né? Vem da cidade. Vem da cidade e estamos na garagem dos chefes e lendo aqui no teu folder diz que quem aprecia a boa gastronomia vai ficar com água na boca. E é bem isso. E é bem isso, Mirna. Nós temos uma cozinha bem especializada, massas, lasanhas, grelhados e a minha satisfação é ver os clientes saindo daqui bem satisfeitos. E alguns até surpresos com a qualidade que a gente apresenta nos pratos da garagem. Isso me deixa muito feliz. Qual a proposta? Porque assim, estamos numa garagem, mas tem uma história, né? Por detrás. Tem um sino, tem uma geladeira, tem aspectos pitorescos, né? Que trazem uma história de alguns anos atrás que tu pudesses também trazer aos nossos telespectadores. Claro. Na verdade isso um pouco também é fruto do, não digo do improviso, mas da adaptação que houve no rumo da garagem, né? A gente começou inicialmente só como tele-entrega e daí depois até por solicitação dos clientes que vinham aqui buscar, queriam fazer uma happy hour, alguma coisa assim, depois levar uma janta pra casa. E, ah, eu quero jantar aqui. Bom, então vamos começar a ver um jeito de atender essa vontade dos clientes. E aí colocamos a primeira mesa, que é a mesa grande, uma mesa rústica e o pessoal jantava em conjunto. E aí depois foi crescendo. À medida que os clientes realmente, que aumentou o movimento e tal, a gente foi ampliando o espaço de atendimento pra janta no local. Então, isso também implicou em aproveitar algumas coisas que eu já tinha de família, né? Pra mobiliar, pra conseguir botar a estrutura da garagem para o atendimento no local. Que é muita coisa das louças que veio da minha família, o sino que avisa quando a comida tá pronta ou quando eles precisam me chamar pra alguma coisa. Que eu, às vezes, fico no escritório trabalhando em outras, na minha área jurídica, né? E aí eu venho pra dar um socorro quando toco o sino. Pois é, Mirna. Exatamente. Além de hoje uma empresária do setor aí, do ramo da gastronomia, tu também é advogada, né? Uma profissional liberal e que concilia neste mesmo espaço, então... No mesmo espaço. Aqui era a casa dos meus pais. Então, eu instalei o meu escritório na casa e depois instalamos a garagem na garagem. Fizemos adaptação. A cozinha foi toda construída segundo um projeto, assim, bem definido. Que ela ficasse, ao mesmo tempo, integrada com o restaurante. Ou seja, as pessoas que vêm aqui vão assistir o prato sendo feito. Vão ver como é que a comida é manipulada. Vão observar o grau de limpeza da cozinha. Isso é uma coisa importante. Como me disse, uma ocasião, um cliente tem que ter muita coragem pra botar a cozinha no meio do restaurante. E pra todo mundo olhar. E é verdade. E eu tenho plena confiança na equipe que tá sendo feito um bom trabalho nesse sentido. O cliente fica bem tranquilo vendo a comida dele ser feita. Isso eu acho legal. E, assim, ó. Pra administrar, pra essa execução, pra esse projeto, né? Acontecer. Quais são esses diferenciais, né? Porque aqui a gente percebe que já é um ambiente diferente de qualquer um que tu imaginas, né? Encontrar. E o que mais, assim, tu traz, tu agrega ao teu cardápio ou em relação à tua equipe, né? De trabalho. Nós temos alguns diferenciais aqui, principalmente na questão da elaboração dos pratos. A maioria dos ingredientes é feito aqui mesmo. As massas são feitas aqui. Os principais molhos são feitos aqui. Molho sugo, molho extracoto. São todos elaborados aqui dentro. Não compram... Claro, a gente tem que comprar algumas coisas industrializadas. Os queijos, enfim, os ingredientes básicos, né? Mas o restante é feito aqui dentro. Isso dá um sabor diferente pra comida. Molho pesto. Tem uma plantação de manjericão pra colher o pesto pra fazer o molho. Tomate eu ainda não tô plantando. Se eu pudesse eu fazia também. Porque eu acho que isso dá um sabor diferenciado. Isso dá uma qualidade pra comida. E o que um cliente que nos assiste pode esperar que vai encontrar aqui em termos de pratos, né? Qual é o teu cardápio? Como é que ele é composto? Principalmente massas, né? Com vários molhos, alguns mais refinados, outros mais simples. Nós temos desde pratos bem simples, tipo ali óleo, molho sugo, coisas básicas, até filé com iscas de filé, com cogumelos frescos. Nós temos a mediterrânea, que é com camarão, nós temos com salmão, nós temos vários pratos de massas, de risotos, de lasanhas, saladas, grelhados. O cardápio, ele atende bem a todas as necessidades, na minha opinião, né? Claro que alguém pode divergir, mas eu acho que ele atende todos os segmentos. Até pra quem tá de regime, que o pessoal fica pensando, ah, eu não vou lá comer massa porque eu vou engordar. Não, nós temos alguns pratos light também. Então, pode ficar tranquilo que ninguém vai sair de fora pra vir jantar aqui. Sim, tem uma grande variedade. Tem, tem uma boa variedade. E o restaurante hoje já se firma faz quase dois anos, né? Que está desde o dia 17 de novembro, né? Que vai fazer dois anos, no caso, agora no final do ano. E o público, ele precisa fazer reserva? Como é que funciona? Normalmente, durante a semana, não. De terça a quinta, normalmente é tranquilo. Mas na sexta e no sábado, a gente recomenda fazer reserva, porque às vezes o pessoal pode chegar aqui e tá lotado. Então, com a reserva fica garantido que não vai ter estresse de não poder usufruir dos serviços da garagem, porque tá sem vaga, vamos dizer assim. Então, eu recomendo. Final de semana, realmente é bom fazer reserva. Durante a semana, normalmente, é mais tranquilo. E, recentemente, ocorreu aqui uma feijoada, né? Em benefício da Fundação Semear, né? Também capitaneada pelo próprio Fedrice, né? Que é o presidente da entidade. E como foi, né? Participar desse evento e também terão novos eventos com essa finalidade, né? Também... É o que eu pretendo. É. É. Não, foi muito bom. Já há muitos anos, a feijoada é um evento, vamos dizer assim, que eu fazia particularmente para reunir os amigos, chamar alguns clientes, para conversar, enfim. Não tinha uma ideia assim muito... Mas era todo ano sair a minha feijoada. Então, esse ano eu resolvi não. Eu sempre queria também fazer alguma coisa beneficente, me inserir nesse contexto que eu acho que é importante, né? Uma coisa que eu sempre tive vontade. Eu digo, por que não unir então as duas coisas? Eu não fiz a feijoada esse ano e avisei todos os meus amigos que eu convidava normalmente. Ó, esse ano vocês vão ter que pagar. Esse ano a feijoada vai ter um retorno financeiro para a Fundação Semear. E foi uma experiência muito gratificante. Porque a casa encheu, né? Algumas pessoas duvidavam que a gente ia conseguir vender todos os convites, mas não. Superou as expectativas, veio mais gente do que a gente tinha planejado. E ficou um clima muito gostoso aquele dia, porque o pessoal se sentiu à vontade. Todo mundo satisfeito de estar colaborando com uma entidade que é muito respeitada. Que a gente sabe que tem um trabalho sério, que tem uma dedicação nessa questão social, que é muito importante. Então, foi uma coisa muito prazerosa fazer a feijoada. Contou realmente com o público, né? E esperando mais, né? O público muito especial. Esperando o retorno, né? Se Deus quiser, ano que vem vamos fazer de novo. Esperando um frio, né? Novamente, para como estava no dia. Tem que ser um friozinho, porque senão não tem graça. Tem que estar com a lareira acesa, fogãozinho, a lenha funcionando. Que são os meios que a gente tem de aquecimento aqui na garagem. Fica bem gostoso. Sim. E o clima rústico, né? E o ambiente que também reporta, né? O pessoal que vem aqui comenta que se sente muito à vontade, que se sente em casa, né? Que se sente assim, bem aconchegado. E é essa a ideia que eu quero passar. Esse é o clima que a garagem oferece. E é o clima que me interessa. E é o clima que me interessa. E é o clima que me interessa.